Fala pessoal! É, foi 2x2 Corinthians e Grêmio. Grêmio que com esse resultado ficou em 17º lugar com 15 pontos, passou vitória pelos critérios, mas ficou atrás do Cuiabá, que é o primeiro fora com 17 pontos. E foi um jogo que foi muito marcado por uma arbitragem ruim, mal comandada, que um árbitro que passava insegurança para os jogadores, que recorria demais para o VAR porque faltava muitas vezes chamar as decisões para ele. E nas decisões capitais do jogo, ele teve um erro crasso. No intervalo, o Marquezinho reclamou muito, dizendo que era uma vergonha o que estava acontecendo, e realmente a arbitragem estava ruim, mas alguns pontos ele tinha errado e uma parte ele estava certo. Ele tinha errado quando falou sobre a questão do pênalti para o Grêmio, porque eu até vi o comentário do Sport TV, do PC Oliveira, dizendo que a bola primeiro bate na cabeça do jogador, depois no braço. Então não era pênalti. Quanto ao impedimento, foi bem marcado. Ah, foi por pouquinho, mas pouquinho também é impedimento, então estava correto. Onde ele tinha razão? Ele tinha razão que no lance que o Juro Alberto chega junto com ele e acaba pisando na perna dele, mesmo que sem querer, era cabível de um cartão amarelo. Era cabível de um cartão amarelo. Mas o principal erro foi o pênalti assinalado para o Corinthians, o que abriu o marcador 1x0 com o Juro Alberto, que foi um lance que o Kerman puxa a cabeça do jogador, mas com uma intensidade fraca, que não seria o suficiente de impacto para resultar num pênalti. Então, até pode dizer que é um lance interpretativo, mas pela intensidade foi um erro ter dado esse pênalti. Não era pênalti. E o Grêmio fez uma belíssima partida. O Grêmio, ele foi ofensivo desde o início, dividiu o nível de finalizações, chutes a gol, e eu diria que até foi levemente superior, que teve algumas chances de matar o jogo quando estava 2x1. E o Grêmio vem mostrando em jogos como esse, o jogo contra o São Paulo no segundo tempo, o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio tem futebol para estar numa situação melhor do que está, que tem mostrado entrega e vontade de querer sair dessa situação. Então, sim, o Grêmio tem condições de sair do C4. Tá, foi a terceira oportunidade de o Grêmio sair do C4 que não conseguiu. Teve aquela chance contra o Atlético Goianiense, contra o Palmeiras e agora contra o Corinthians. Mas é um time que aponta pontos importantes de jogo, de qualidade, de forma ofensiva, de atacar, de um meio de campo que vem encontrando soluções, de jogadores da base. O Grêmio vem mostrando pontos que dá, sim, para conseguir sair da zona de rebaixamento. Mas eu gostaria de saber de vocês o que acharam desse jogo, quem foi o destaque, o que acharam desses lances de arbitragem. Vocês acreditam que o Grêmio pode sair da zona de rebaixamento? Deixem seus comentários e acompanhem o repórter Matheus Wolff no Instagram, no TikTok e também no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de nova marca e barbearia independência. É, mas, para quem falava que o Grêmio tem problema de ataque, o Grêmio fez dois gols contra o Palmeiras e fez dois gols contra o Corinthians. Está evoluindo nesse aspecto. E o Arezzo mostra que vai ser uma opção interessante que chegou. Mas eu vi também disserem que as trocas do Renato também resultaram no empate. E foi um pouco, porque o Renato tinha tirado o Cristaldo, tinha tirado também o Soteldo e isso acabou influenciando. Mas, então tá, deixem seus comentários sobre esse jogo, um bom jogo e podem também analisar. O Grêmio terminou o primeiro turno com 15 pontos, mas com dois jogos a menos. Dá para recuperar no segundo turno? Deixem aqui seus comentários. Abre-se.